Fala aí pessoal, aqui quem fala é o Rodrigo e vamos para Sport River, quarta rodada da Copa do Nordeste 2016, o Sport é o primeiro colocado do Grupo D com 7 pontos, vende empate fora de casa, 2x2 contra o próprio River, já o River é o terceiro colocado do Grupo D com 4 pontos, e o Sport já saiu jogando por aqui, se você não for inscrito não perca tempo, se inscreva aqui no canal para acompanhar os próximos vídeos e muito mais. E lá vem trabalhando a bola Sport, de bem em pé, tentou, passa aqui na frente e não conseguiu. Thiago Costa, Fabinho, Fabinho toca ali na direita para o Alex Santos, trocando passes, lá vem a equipe do River, belo lançamento para a esquerdinha, vai bater para o gol. do River, para sair na frente, para encostar na equipe do Sport na tabela de classificação, um belo passe, esquerdinha saiu cara a cara com Danilo Fernandes e bateu para o fundo das redes, festa do time do River, é esporte, tem que acordar meu querido, batida tirando do galera, mano, Danilo Fernandes é meio mole na bola, né galera, chega rasgando por ali, mas isso não importa, Sport 0, River 1, é agora o Sport já vem com tudo para cima jogando em casa, Lênis, Lênis tentou limpar a pé, o Araújo não conseguiu, Fabinho, Fabinho está com ela, tem que ser agindo na marcação, prefere trabalhar a bola que pula por trás, de pé em pé, na categoria. Roubou a bela bola, Luiz Antônio, bela bola para o Atulio Timelo, quem sabe agora fazer um gol de empate, firme a marcação. Esquerdinha, esquerdinha perdeu para o Henrique Santos, bela bola para o Atulio, Atulio não conseguiu ficar com ela, vem trabalhando de pé em pé a equipe do River, vai conseguindo por enquanto um resultado incrível fora de casa, Munoz, bela bola para o Atulio de Melo, o Richelli dominou, vai bater para o gol, firme a marcação, não deixou sair a finalização e acaba o primeiro tempo por aqui, Esporte 0, River 1. E a equipe do River já saiu jogando por aqui, pessoal, passadores, por favor, deixe o like aqui no vídeo, para ajudar na divulgação para que os vídeos da Copa do Nordeste continue firme e forte aqui no canal. Ó, Serginho, Renê, Renê domina aqui pela esquerda, tocou para Serginho, lá vem a equipe do Esporte, Renê está com ela, Luiz Antônio, vem trabalhando a bola a equipe do Esporte, Melo lançamento lá na frente para Renê, vai bater para o gol, olha o gol, para fora, incrível, grande chance da equipe do Esporte é tiro de meta. Grande lançamento para Renê, o lateral esquerdo já chegou a terem por cima no goleiro e a bola passou muito perto, é apenas tiro de meta para a equipe do River. River vem trabalhando a bola, ligando no ataque, Sandro Costa, dominou aqui pela direita, vem a movimentação lá dentro daquilo de Arakin, saiu um balance, tocou no meio, cabeçada, incrível. Chegou bem, chegou firme por aqui, mas é apenas tiro de meta para o Esporte. O River está em cima, o River quer garantir esses três pontos, vai ajudar muita equipe aí numa classificação às quartas de final. Danilo Fernandes toca ali para Henrique Matos, Henrique Matos passar, Moel Xavier, vem o Esporte, 42 no segundo tempo, insiste aqui a marcação do River, River está em cima, está sufocando, tipo, ocultando muito essas saídas de bola. Luiz Antônio, Mello, a bola lançada na frente para Samuel Xavier, ele dominou, vem a movimentação lá dentro da grande área, levou a linha de fundo, tocou, quem sabe agora aperta, insiste a marcação, rasga a saia do River. Melo Bossa lá na frente e acaba o jogo por aqui. E que jogaço! Esporte 0, River 1. E é isso aí, galera, se você não for inscrito, não perca tempo, se inscreva aqui no canal para acompanhar os próximos vídeos e muito mais. Canal Rodrigo M18, que o melhor time é o seu! E é isso aí!